E fazer viagens curtas de fim de semana, por exemplo, está se tornando cada vez mais comum entre os brasileiros. Hábito que está ajudando a movimentar a economia do setor, que já gera renda e emprego para mais de 115 mil pessoas. O Carnaval de Andresa vai ser em Salvador. Vão ser seis dias divididos entre a folia na capital baiana e o descanso numa praia próxima. Mas a consultora de moda também costuma fazer viagens de dois ou três dias. Mais ou menos a cada seis meses, ela reserva um fim de semana para visitar amigos no Rio de Janeiro. É um final de semana que você respira, troca diárias, pega uma praia, você já volta renovado. Não precisa ficar esperando aquelas férias uma vez por ano. Então vai ali rapidinho, sai barata, porque você pegou promoção. É muito bom! Quem trabalha com viagens confirma que os passeios curtos são mais acessíveis, mas avisa que é preciso planejar. Primeiramente com a sua hospedagem, é fundamental. A partir daí, você deve entender todo o mecanismo de funcionamento da cidade, do destino para onde você está indo, as possibilidades de passeios, de roteiros, de tours que são oferecidas. O Ministério do Turismo recomenda ainda que para as viagens de carro, o turista deve escolher destinos próximos a no máximo 300 quilômetros para não perder tempo no percurso. Para deslocamentos de avião, a sugestão é começar a monitorar os preços das passagens pelo menos um mês antes para conseguir bilhetes mais baratos. O Ministério diz que também vale checar se os locais de hospedagem são registrados no Cadastur, Cadastro de Empresas que Trabalham Legalmente. 60 milhões de turistas fizeram quase 200 milhões de deslocamentos no Brasil em 2012, de acordo com os dados mais recentes do Ministério do Turismo. E de cada três pessoas que viajaram, uma ficou fora apenas dois ou três dias. Essas viagens curtas, geralmente em fins de semana, ajudaram a estimular a economia do setor, que cresceu 13%, faturou 250 bilhões de reais e empregou 115 mil trabalhadores. É um impacto fundamental, gerando renda, gerando emprego, gerando satisfação e prazer para as pessoas.